Vamos lá, continuando. E o Corinthians garantiu mais uma vitória. Já o Internacional já está a nove rodadas sem vencer. No Morumbi, com um gol de cabeça de Kempis, logo aos cinco minutos do primeiro tempo, a Chapecoense abriu o placar em cima do São Paulo. Aos 11 minutos de jogo, o William Diego, zagueiro da Chapecoense, de cabeça desvia e coloca 2 a 0 para o time catarinense. O primeiro gol do São Paulo só saiu aos 15 minutos do segundo tempo, depois de uma jogada de Centurion para Cueva, que mandou pesado. Chapecoense 2, São Paulo 1. Aos 40 minutos de pênalti, Cueva empata para o São Paulo. Terminou 2 a 2. Na Vila Belmiro, o primeiro gol só saiu aos 16 do segundo tempo. Com uma bola perfeita, Vitor Bueno marcou para o Santos. Feixe 1, 0 para o Cruzeiro. Aos 29, com um gol contra, Lucas deu a vitória para o Santos. Cruzeiro 0, Santos 2. Em Porto Alegre, Elias fez o gol da vitória para o Corinthians contra o Internacional e assumiu a liderança do campeonato. 1 a 0 para o Corinthians. Já são sete jogos sem derrota. E agora, André, o Corinthians é o líder do Brasileirão. E desde que empatou duas, já vira crise, né? O Corinthians em crise, ele é líder do campeonato. Não, mas é porque o Elias foi titular. Ele mudou a história do Corinthians. Ele mudou o jogo diante do Internacional lá no Beira Rio. O Corinthians tem uma disciplina tática impressionante, tem uma organização tática e isso faz a diferença. Mesmo que falte um ou outro nome de referência, como por exemplo, os atacantes. São extremamente contestados, inclusive por mim. O André ontem, eu contei... O Corinthians não tem uma qualidade de elenco como tem outras equipes, mas ele tem uma disciplina tática. Os jogadores sabem onde cada um está. Na hora de dar o passe, na hora de armar as jogadas, é um time que sabe jogar coletivamente. Só que não pode perder tantos gols, né? Porque ontem o André... Nossa, que decepção do André ontem. Mandou mal. E se ele jogar um pouquinho mais, ele vai se destacar. É, mas tem que jogar rápido, né? Só um pouquinho. Se ele jogar um pouquinho mais, ele se destaca. É.